Eu sou o Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje o vídeo talvez seja para o pessoal que acompanha o canal há mais tempo ou talvez seja para o pessoal que chegou durante essa Série B, porque eles vão tentar entender a novidade. Eu estou aqui no Society que a gente marcou um futebolzinho de quarta, eu ia gravar sobre o Sub-17, estava na Vila Belmiro, mas o Sub-17 infelizmente acabou perdendo a vaga na final, uma geração muito boa, a final do Brasileiro, está na final do Paulista, uma geração muito boa, Luca Meirelles, Matheus Xavier, o João Vitor que agora vai por João Alves voltando de lesão, enfim, é um time bem interessante, está na final do Paulista contra o São Paulo, perdeu a semifinal do Brasileiro para o Fluminense, acontece, a gente não tem porquê queimar jogador, mas se você quiser um pouco mais sobre essa partida, eu recomendo que você vá no canal do Edu, o jogo falado. Como eu acabei não fazendo análise dessa partida, eu fiquei pensando desde ontem, sobre como o Santos 1, Ceará 0 foi o primeiro vídeo da Série B que teve um clima de Série A aqui no canal, é sobre isso que eu quero falar, estou na rua, não dá para fazer uma análise complexa, então é só para a gente trocar uma ideia, porque foi o primeiro vídeo da Série B em que o clima do vídeo era o tradicional da Série A, então se você chegou durante esse drama da Série B, você nunca tinha visto um vídeo assim, e se você está há muito tempo, você talvez tenha esquecido que os vídeos até determinado momento do ano passado, ou 2023, enfim, em algum momento os vídeos eram assim, o que eu quero dizer com assim, vídeos em que o clima da vila, às vezes era até diferente do clima de ver em casa, o clima da vila de festa, mesmo que o resultado não tenha sido espetacular, mesmo que o futebol apresentado não tenha sido vibrante, mas qualquer vitória numa Série A, ontem pareceu isso, e talvez tenha sido porque foi o primeiro jogo em que a gente venceu e sentiu, acho que a gente vai subir, acho que agora é quase impossível, veja, quase, dar ruim, e aí o clima do vídeo é brincando sobre o Série, usando hipérboles, exagerando mesmo, eu esquecendo de jogador, aí o povo pulando na frente e elogiando, tipo, os meninos do futebol de segundo elogiaram o Escobar, é o pessoal chamando no final, na saída, para falar que nós vamos subir, e não é o pessoal tipo, Noroia, xinga esse cara, Noroia, pede demissão de não sei quem, foi um clima diferente, e aí talvez por esse esquecimento de que os vídeos eram assim, de quem está há mais tempo, está tudo bem, eu também teria esquecido, ou, por ser uma novidade para quem chegou há pouco tempo, os comentários do vídeo foram curiosos, né, muita gente comentando que eu esqueci de tal coisa, que eu critiquei alguém, ou que eu não elogiei alguém, no caso do Escobar, e era só esquecimento, é só clima de festa, é só exagero, alguns, muitos comentários, Noroia, agora você está defendendo o Serginho, é inacreditável, não, é só uma brincadeira, porque ontem o clima estava lá, e eu estava com muita saudade desse tipo de clima, foi muito agradável poder fazer um vídeo com esse clima, né, o povo querendo aparecer, para brincar, para conversar, voltamos a ter foto sendo filmada durante o vídeo, e até a rodada anterior, né, é tipo desespero, meu Deus do céu, mais uma partida ruim, não sei o que, acho que ontem, pelo menos no clima do estádio, virou a chave de que está chegando a hora da gente sair do inferno, e é esse o objetivo, né, a gente não tem mais objetivo de legado, objetivo de criar algo para o ano que vem, nosso objetivo virou basicamente sair do inferno logo, e pensar no que dá para fazer depois disso, não celebrar o título barra acesso, mas sim celebrar que esse pesadelo acabou, e é o que a gente quer daqui a alguns dias, então, teve muito isso, né, hoje até não, durante a live do trio de manhã, o pessoal ficou bravo, porque eu, na hora do Escobar, de dar a nota, a gente não dá nota em si, mas análise do Escobar, deixei para a Gabi e para o Edu, e fui para um outro lado de, pô, acho que para a Série A não serve, por isso que eu não quero elogiar muito, porque jogar contra o Ceará é uma coisa, contra a Série A é outra, e eu escolhi o Escobar como esse alvo, porque eu acho que ele simboliza muito o, para a Série B está bem, ele jogou bem contra o Ceará, mas para a Série A não vai dar, eu acho que ele simboliza muito isso, e aí o pessoal veio falar que é um erro meu, e pode ser, e que eu estou perseguindo, não sei o que, e por mais que eu tenha tentado explicar depois, eu achei legal, porque era o clima antes, né, a gente não tem que concordar com todo mundo, e a gente estava concordando em tudo, que era o tipo, a gente odeia todo mundo, todo mundo é ruim, todo mundo nos deprime e está tudo triste, agora olha só, vocês acharam o cara muito bem, e eu não achei tanto assim, que bom que a gente pôde voltar até essa discussão, outra coisa, eu falei que eu achei que ontem o Jair não jogou bem, e aí no chat, muita gente falou que o Jair foi protegido por mim, e aí eu falei, mas eu falei que ele jogou mal, eles estão falando que eu estou protegendo, e eu gosto muito da base, porque eu acho que quem enxerga o potencial na base, precisa ter uma defesa, é um carinho maior dos nossos comentários, que saudade de poder falar isso, a gente discordando, antes era só uma concordância triste, claro que eu quero uma concordância alegre, mas pelo menos foi um vídeo em que voltamos a ter um debate, a ter uma conversa, eu achei isso fantástico, enfim, acho que ontem, Santos e Ceará, Santos 1, Ceará 0, foi o primeiro vídeo em que a gente voltou ao antigo normal, lembra da pandemia que a gente falava, o velho normal, o novo normal, acho que ontem teve uma volta ao velho normal, pode ser um pouquinho além de 2023, a série de 2019, 20, que tá bom, depois foi um drama, mas foi legal ter essa discussão, eu queria comentar isso com vocês, porque foi um vídeo prazeroso de fazer, e acho que, bom, teve o Paulista, teve um outro no Paulista, mas desde o ano passado, em jogos além estadual, a gente não tinha um clima tão legal, então foi bacana, foi divertido, espero que vocês tenham gostado, e que a gente possa discutir mais vezes, e não só concordar com a tristeza, ser triste é muito tchau!